Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal e a melhor promoção do jogo voltou, promoção de 3 pacotes com uma UR garantida aí no jogo aqui agora durante a semana da QCGT e nós vamos aí abrir alguns dos packs, algumas cartas que eu quero porque eu não gasto tipo dinheiro no jogo a sério como alguns jogadores e não há gemas para tudo, por isso vão já deixando o gosto, inscrevam-se aí no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs e tudo mais para ajudar o canal a crescer, ajudar a comunidade a crescer e a vossa ajuda é bastante, bastante agradecida 3 packs mais 1 UR, apenas 1 euro varia consoante as vossas moedas, mas para quem não gasta dinheiro a sério no jogo, esta promoção é de aproveitar temos aí outras ainda, temos aí packs que estão a metade das gemas, que com 25 gemas por pack, por packs e um novo jogador que pode aproveitar essas promoções também, esses bónus por assim dizer que o jogo dá no entanto, 3 packs mais 1 UR, 1 UR garantida, 1 UR por 1 euro vale sempre a pena eu vou abrir aqui vários packs, eu vou começar aqui pelo King of Vermillion simplesmente porque eu ainda estou a abrir a caixa, vocês podem ver, eu ainda tenho 59 packs na caixa eu já tenho os 3 Crimson, mas eu só tenho 2 Resonator, que por acaso é uma SR e sendo que é uma mini box, ainda me pode sair, eu das URs eu não tenho nenhuma a 3 o Armor Master ainda está aqui, eles ainda estão os 3 aqui, mas idealmente podíamos já sair o Armor Master e eu ficar tranquilo, por isso este é tipo um bónus, há algumas que são bem mais importantes eu vou abrir esta, porque até há cartas que eu quero aqui, por isso vamos ver se temos aqui sorte eu gostava de estar a fazer isto em live stream, no entanto, não o estou a fazer porque estou a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, basicamente não tive tempo para fazer live stream para fazer uma coisa assim de longa duração, vamos ver, podia também calhar ali a magia SR do Resonator mas parece que nós não vamos ter sorte com isso, ok Blackwing Armor Master em 3? Não, Wonder Magician, fico com 2 de cada e ela é glossy, ou seja, este é o primeiro pack, não foi o melhor, mas vamos ao próximo Eternal Stream, eu ainda tenho 42 packs e não saquei tudo o que queria embora eu já tenha aqui os 3 Elephant dos Firefeasts, inclusive é a única UR que eu tenho 3 eu não tenho Firefeasts completos porque eu não tenho Synchro e por daí eu ainda não ter trazido o vídeo mas eu vou trazer aí, de resto, veem pelas URs que eu ainda tenho na caixa ainda tenho aqui o Grafa, ainda tenho aqui o Dream Mirror of Terror que por acaso eu já tenho a 2, se sair aí o 3º eu tento montar aí saindo o Grafa, podia ser uma maneira de conseguir tentar completar o Dark World Dark World que sai muito caro, ou seja, esta promoção realmente ajuda mas por exemplo, temos aqui outras 2, por exemplo, aqui a Ikelos eu já tenho 2, falta a 3ª por isso se saísse aqui com a Promo UR, eu depois iria conseguir aqui o campo dava para fazer este deck, mas no entanto o deck não é propriamente bom outras cartas que podem sair é aqui o Herói Champion Excalibur só preciso de 1 para utilizarem decks como Six Samurai e tudo mais mas o que eu quero mesmo, será então ou o Excalibur ou o Grafa podia sair o Grafa só para eu montar o deck podia sair ele na UR e depois o do Pack também ficava já com 2, mas se eu tivesse que ter 1 garantidamente provavelmente a Ikelos porque os outros vão sair e por exemplo aqui o Excalibur eu só preciso de 1, mas vamos ver parece assim um Shout um bocado estranho mas eu tenho praticamente tudo da caixa então Ikelos vamos ver se temos short só temos 42 packs ainda estão aqui 3 ORs na caixa certamente pode sair aqui temos as coisas de Melfis ok, isso não interessa nada e ok, não saiu nada nos 3 packs será que temos short na carta UR? saiu o Grafa! ok, eu aprecio isto porque posso tentar fazer não vou tentar fazer Dark World falta muita coisa vamos ver como é que correm as outras promos URs, mas ok uma carta que eu não tenho aprecio bastante nice próximo Shark Fang já demos aqui um saltinho engraçado e esta caixa aqui eu sei que eu tenho praticamente tudo mas o único que eu tenho é o Stratos tenho 3 basicamente como a última caixa tenho 3 do Fire Feast UR a única carta que não pode sair é mesmo o Stratos e talvez eu quisesse mais aqui o Thin Goldfish dá para fazer uns decks interessantes aí de futuro ou mesmo aqui o Castor o Evil Swarm para também tentar fazer um deck de Evil Swarm no futuro de resto há várias cartas aqui que eu não preciso o segundo Woven para a coleção mas ainda 175 packs está muita coisa na caixa estão todas as URs aqui basicamente por isso aqui é mesmo pode sair qualquer coisa se eu tivesse que apontar Thin Goldfish ou o Castor ou o Evil Swarm estamos aqui estamos aqui para mostrar quem é que melhor abre packs certo vamos tentar aí a nossa sorte aqui não temos nada nestes packs aqui não temos nada e não temos nada nos 3 packs já lá vai o tempo em que também conseguimos aqui mas Exoise Reward uma carta que eu só tenho uma por isso eu não vou ficar triste onde é que focada em XYZ será que pode encaixar esta carta ali? quem sabe mas seguimos Voltage of the Metal esta é uma caixa um pouco estranha porque basicamente podem ver aqui do Gear Gear o Gear Gigante eu tenho um e só preciso de um o Leavier tenho dois só preciso de um este era aquele que eventual eventualmente para montar Wind Ups eu precisaria de 3 será que posso ter essa sorte? eles estão os 3 na caixa eu só bastava sair aqui o Wind Ups Shark ou nesta volta e sair ele na promo UR idealmente era o que eu queria o resto eu tenho praticamente tudo mesmo aqui o Wind Ups e gente por acaso só tenho um porque não tive muita sorte nem tenho muita sorte com esta caixa mas Tubarão uma em 3 chances é uma mini box uma em 3 chances vamos simplesmente ver se nós temos sorte começa com um monstro Leo não me interessa outra magia ok duas SRs de heraldics ou seja eu acho que já tivemos sorte a mais aqui pode calhar o Shark não calha o Shark ou seja eu não devia ficar triste no entanto não é o que nós queremos próximo Infernity Destruction ok esta é uma caixa que eu não tenho mesmo muita coisa aliás não há nenhuma carta que eu tenha 3 a única que eu tenho 2 é o Goyo que definitivamente não pode sair aqui mas o que é que eu quero aqui quero o Infernity Archfiend definitivamente ainda está ele na caixa ou seja pode sair ele do pack mas se sair ele da UR eu ficaria muito contente outra coisa que poderá sair eventualmente mas eu não estou muito preocupado será aqui a Weather Painter se não lá está não consigo ter os decks todos de todas as caixas mas no entanto usamos esta promo para tentar eu tenho aqui um launcher os outros 2 ainda estão aqui na caixa e ele saiu aí numa promo por isso Infernity Archfiend acima de tudo e mais do que tudo vamos ver se nós temos esta sorte e isto diz que nos packs será que vou conseguir alguma coisa não me parece 2 Recon ok nada ei promo não falhes Konami U AU a única carta que eu tenho mais do que uma cópia das URs e é aquela que sai definitivamente BUST correu mal nem quero olhar mais para isto segue Witch's Sorcery esta caixa que deu um deck bastante bom no meta no passado que foi Witch Crafters no entanto podem ver aqui eu não tenho cartas de Witch Crafters aliás eu só tenho 3 URs uma delas aqui o Spellbook of Wisdom tem duas e acho que saíram duas as duas em promos UR assim mas de tudo eu gostava que me saísse ou a Schmitt ou a VR ou aqui o Evil Eye of Saline só porque sim são cartas que eu gostaria de ter mas de resto eu não preciso de nada se sair aqui a High Priestess of Prophecy eu vou tentar fazer aí o Memo Supremo de Spellbooks que também já foi muito bom no meta mas Witch Crafters ou Evil Eye são 3 3 cartas possíveis de tudo que está lá por isso vamos tentar Computer Says será que será que temos temos short ainda estão 153 packs aqui ou seja nada no primeiro pack nada no segundo pack e nada no terceiro pack será que a promo vai ser boa Evil Eye of Saline a promo foi boa ok nada 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 mal não nos podemos queixar Flames of the Heart até hoje eu não consegui um Goki vem aqui duas promos UR saíram será que saíram os dois não saiu uma promo UR já abri saiu aqui este Mayakashi no entanto eu já tenho dois os outros eu não tenho nenhum e podem ver aqui eu mesmo de Gokies eu tenho dois Twist Cobra só tenho aqui um Riscorpio ou seja não tenho tudo e por exemplo faltam-me aqui várias cartas eu por exemplo não tenho aqui esta Shiranui porque nunca tive sorte com as promos nem foi aquilo que eu mais quis mas eu aqui quero o Goki Suprex pode sair outra caixa estão 60 pecs pode sair aqui lá está mais uma vez uma em três chances não tivemos sorte com o Windup Shark vamos ver se temos sorte aqui o computador vai dizer que eu vou sacar o Goki Ghost wait wait wow Tatsu Necro não era o que eu queria ver definitivamente não é o que eu quero ver oi pera não é uma magia nem quero saber nem quero ver foi ali Evil Force Goki Suprex em 3 2 1 Gizme 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 definitivamente não estamos a ter só mesmo com os miniboxes que podia ser assim um pouco mais aceitável são só 3 cartas não está a ser favorável bem eu não vou chorar eu vou passar logo Cybernetic Rebellion nós estamos aqui já muito para o fim da caixa não vou abrir muitas mais eu não estou em erro esta caixa aqui é uma caixa que eu abri praticamente uma vez infelizmente já saquei a 4ª Deep City na Selection Box estive aí no canal já estive aqui o Abyss Deus nas promos coisas que me podem sair a Matrix só tenho um e Crystron já não é o que era no entanto eu gostava de ter as cartas aqui se não aqui o Allion definitivamente uma carta que comba muito bem com o Quickdraw Synchron e agora que está aí até um pouco no meta enfim os Synchron perderam um pouco de espaço para os Ressonators mas definitivamente podiam ser essas as cartas há várias cartas que eu já tenho aqui 3 Alien já me saíram 2 em promos assim e mesmo lá está Night Beam já tenho aqui 2 não preciso ou Lion ou o Crystron Sulfenir definitivamente vamos tentar a nossa sorte muito muito fast 174 packs pode sair muita coisa aqui nós estamos aqui focados nas URs e eventualmente nós temos que ter sorte certo eventualmente nós temos que ter sorte certo não saiu nada nos packs vamos dar skip e a promo vai dizer que Crystron Sulfenir ok numa main box e conseguimos uma das cartas que nós queremos pack king modo pack king ativado bora lá ao próximo não perguntem porque é que eu venho a esta caixa mas Stardust Acceleration vocês vão ver aqui eu já tive já tive sorte já tive muito azar também com esta caixa mesmo na altura em que eu procurava aqui as oferendas no entanto no que toca a URs eu apenas queria uma cópia da Silver's Cry era tudo o que eu queria eu não tenho nem cópia da Silver's Cry nem tenho aqui o Mausoleum of White e também nem tenho aqui Yunlei Yunlei poderia ser uma carta aceitável para fazer aí alguns memes eu nunca trouxe Deck the X Saber aí para o canal e até curtia mas também não tenho aqui o Full Elm Knight se sair ei mais poder para mim há uma carta que não pode sair a Unexpected Die porque já veem eu tenho 4 saiu uma aqui outras 3 foram do Estrutural de Bestas Gladiadoras Gladiator Beasts mas ei eu tenho que tentar certo eu tenho que tentar a minha sorte bora simplesmente ver como é que isto vai co-arrer então o pack vai dizer Konami Light Wave Tuning não quer saber Gusto Squirrel não quer saber nos packs não saiu nada já tivemos sorte com uma main box será que vamos ter agora claro que não Stardust Dragon Temos 3 deste Stardust Dragon temos 2 do outro ou 3 do outro não podia não podia sair isto Next outra caixa que não me perguntem porque é que eu venho aqui isto vai ser mesmo esta esta é capaz de ser uma das piores mas eu vou ter que tentar isto podem ver as cartas que eu já tenho tenho 3 3 3 tenho 5 Galaxy Cyclones mas há aqui algumas cartas eu só tenho 2 Drowning ok tenho 2 Game in this Park mas eu só tenho aqui 1 Gate of the Dark World e eu saquei o grafa ou seja mais vale tentar certo todas as cartas estão aqui infelizmente são poucas as que eu tenho ok são poucas as que eu tenho 3 há 3 que eu tenho 3 há uma que eu tenho 5 mas podem sair aqui várias coisas especialmente o portão seja o portão da própria caixa seja o da promo ei eu tenho que tentar a sorte eu tenho que tentar a sorte vocês eu tenho que tentar a sorte será que o jogo vai ser bom para mim será que não saiu nada nos packs será que o jogo vai ser bom para mim BAM 6 Galaxy Cyclone é impossível 6 Galaxy Cyclone não posso Konami eu não não posso tchau próximo Primal Burst provavelmente é a última box que eu vou abrir se eu não estou em erro é a última box que eu vou abrir porque eu até tenho bastante coisa desta caixa sim o que eu quero mesmo é aqui a Snow definitivamente nós não vamos conseguir montar Dark World no entanto ei é a última é a última carta que eu vou tentar é um pack que até está a metade das gemas no entanto não me compensa de resto é a única carta que eu quero não eu por acaso queria aqui um bichinho destes só simplesmente para fazer aí algumas coisas não é nada de demais mas tirando tirando ela também queria aqui o segundo Gaia Plate é verdade eu nunca tive sorte aqui com este bicho e ele também ainda está na caixa há várias cartas que ainda estão aqui na caixa curiosamente das URs as últimas três URs são as únicas que eu quero da caixa e são as que estão lá por isso mais vale tentar é o último pack definitivamente esta promo ajuda bastante no que toca a querer completar decks e será que vamos ter sorte no último pack ou vamos ser completamente roubados pela Konami eu acho que vamos ser completamente roubados pela Konami ele diz Gaia Plate fica com dois ok uma boa carta para até aí o deck de rock que normalmente não usa este bicho mas eu gosto bastante deste bicho tenho aqui um segundo dá para fazer aí umas coisas engraçadas mas já pessoal foi isto aqui a minha abertura no geral até nem deu tipo assim tão bom será que perdiu os meus poderes de Peking deixem aí nos comentários mas já sabem deixem o gosto também no vídeo inscrevam-se no canal e partilhem aí ajudam bastante ao partilhar e eu vejo no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh do Alenx aí no canal até lá fiquem bem fui tchau 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 Amém.